Eu vou te devolver o carro, e eu fiz aqui, tive falado desde o começo, ó, é o maior prazer, o intuito da gente é ajudar as pessoas, não o prêmio em si, o prêmio em si às vezes vem, faz parte da sequência, que foi pra ajudar, pra ajudar, a gente faz até o sangue, tô te devolvendo o carro, um abraço. Então seja muito feliz, que vai te devolver a vida, tá bom? Eu preciso de tempo, eu entrei em Roma, depois da UTI, Deus me deu a vida, e o Célio, o ganhador, tá me devolvendo o carro, a única coisa que eu tinha pra trabalhar, uma conta de renda, pra me andar, eu ganhei dois presentes, A vida, e o carro, novamente. Obrigada, Senhor. Deus te abençoe. Eu também nasci. E não parem de rezar por mim. Não. Eu tô me restabelecendo, gente. Que o coração de Deus escute a oração de vocês. Eu ainda preciso de recuperar 100% a minha saúde.